Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao especial informação de sexta-feira. Habitualmente estamos aqui os dois, eu e o Riki, para levar até a si toda a informação nacional e internacional, o desporto, o tempo, o happy birthday e tudo, não é verdade? Assim é, Luís, é sempre um prazer estar aqui na tua companhia. É a tua, obviamente, não é sempre. E na companhia de toda a gente que está connosco hoje, não só no Facebook, mas em todas as plataformas, não é? Em casa, em todas as plataformas de televisão digital aqui nos Estados Unidos e também... E no mundo inteiro, não é? E no mundo inteiro. Portanto, e em qualquer estado americano e também por aí fora em toda a diáspora. Portanto, é um prazer estar com todos. Vamos começar com esta notícia, que é uma notícia de amanhã, mas que é bem fresquinha. E que diz que uma jovem luso, 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 uma jovem luso-holandesa, curiosamente, tem 24 anos e foi hoje condenada a 4 anos e meio de prisão por ter estado ligada à jihad islâmica. Ela encontrava-se detida num acampamento de refugiados, ou num campo de refugiados na Síria, e perdeu um dos dois filhos num atentado bombista. Ângela Barreto, uma jihadista luso-holandesa que foi para a Síria em 2014 para se juntar ao Daixo e que pediu para ir para Portugal, foi julgada e condenada a 4 anos e meio de prisão. Ângela casou com um soldado português, teve dois filhos, a mais velha morreu há menos de uma semana. O Estado Islâmico foi noutra direção, eu apoio as regras do Islã, usar o hijab, não fumar, esse é o Estado que defendo. Por vezes o Estado Islâmico foi noutras direções, disse Ângela Barreto numa entrevista à RTP emitida esta quarta-feira. Ângela Barreto chegou a um campo de refugiados na Síria e ali se manteve à espera que Portugal aceitasse a sua extradição. Estava com os dois filhos, um menino de dois anos, uma menina de três, o pai das crianças, Fábio Possas, fazia parte do grupo de portugueses que também se juntou ao Daixo. Ângela diz que o marido foi martirizado. A menina foi atingida por espelhaços durante o cerco de Bagos no final de março. Era uma das 20 crianças de ascendência portuguesa que se encontraram retiradas em campos destinados a famílias de jihadistas e controlados por forças curdas. Morreu num ataque ao campo de refugiados, onde se encontrava com os tilhaços de bomba na cabeça. A Fábio Possas, o marido, era rapaz propaganda e aliciador de futuros jihadistas. Ângela, de 24 anos, garante que pediu ajuda ao governo português por causa da filha e que tem mantido contacto com a família em Portugal. A fuga de Ângela Barreto, lusa holandesa, foi noticiada em 2014 pelo Expresso. A jovem fugiu para o Califado para casar com o português Fábio Possas no verão de 2014. Em 2015, terá convencido, através da internet, três menores holandesas a rumar à Síria. E por isso também tem um mandado de captura emitido pelas autoridades na Holanda desde dezembro de 2016. E sabemos perfeitamente que há cerca de duas a três dezenas de portugueses nudeias, alguns já morreram, e depois levaram consigo as namoradas, as mulheres que, até certo ponto, foram distribuídas pelos vários campos de refugiados e agora estão a querer regressar a Portugal. Sim, Luís, isto é um efeito dominó. Porquê? Porque, como vimos aqui, esta portuguesa depois também aliciou outras jovens, mas a influência dos namorados nas namoradas, depois desencadeia isto, e muitos deles são imigrantes. O que nos faz pensar que vivem também o espectro nos países de acolhimento dessa diferença de cultura que provoca. E lembram-se, com certeza, de um indivíduo que cortou a cabeça vários jornalistas britânicos, vestido de negro, um deles era português. Está confirmadíssimo. Portanto, veja bem, há aquilo a que nós chegámos. E há aquilo a que nós chegámos também na tensão entre a Rússia e a Ucrânia. A troca de acusações dominou o Conselho de Segurança das Organizações Unidas. Os dois países apontaram o dedo, um ao outro, para denunciar o incumprimento dos acordos de Minsk. A diplomacia norte-americana acusa a Rússia de identificar alvos para atacar. Rússia e Ucrânia assumiram o palco do Conselho de Segurança da ONU esta quinta-feira para trocarem acusações. Os dois países queixam-se que o outro não está a cumprir os acordos de Minsk. Um protocolo assinado em 2015 com vista a pôr fim ao conflito no Donbass. Há conversas juntaram-se os Estados Unidos para demonstrar que Moscou está a criar pretextos por início de uma guerra, o Kremlin de jemento. As tentativas de atribuir a culpa à Rússia são fúteis e sem fundamento. Isto apenas esconde o objetivo de transferir a culpa para longe da Ucrânia. Mas a permanência do exército russo na Bielorússia em elegados exercícios militares conjuntos é vista pelos vizinhos ucranianos e aliados como uma ameaça à paz. A Ucrânia continua empenhada na resolução pacífica do conflito russo-ucraniano, por meios políticos e diplomáticos. A Ucrânia quer paz, segurança e estabilidade, não só para si própria, mas também para toda a Europa. Ao mesmo tempo, reitero que no caso da Rússia optar pela escalada, a Ucrânia vai defender-se. Observadores da OSCE denunciaram esta quinta-feira novas violações do cessar-fogo no leste da Ucrânia. Kiev e separatistas pró-Rússia acusam-se mutuamente. O exército ucraniano atribui às forças rebeldes o bombardeamento da cidade de Sanitsia, Luganska, onde um jardim de infância foi atingido. Antes, as forças armadas ucranianas tinham já sido acusadas de abrir fogo sobre território separatista. Riqui, pensa-se que o ataque à Ucrânia está iminente, não é? Sim, Joe Biden acabou de fazer uma declaração onde indica que o ataque está iminente, pode mesmo acontecer durante este final de semana e o alvo é a capital da Ucrânia, Kiev. Portanto, uma situação bastante problemática. Neste momento a diplomacia continua a trabalhar, mas... Não funciona. Não funciona. Portanto, vamos esperar para ver o que acontece nos próximos dias. Tal acontecer, as sanções contra a Rússia serão enormes e as consequências a nível de bolsas, de preços, de situação económica do mundo será ainda pior. Também será na próxima semana um encontro entre os ministros de negócios estrangeiros russo e o secretário de Estado norte-americano para preparar uma cimeira bilateral. Tudo para tentar evitar, talvez, uma não invasão da Rússia à Ucrânia. O governo americano disse hoje que os russos aceitaram as datas propostas para o final da próxima semana de uma reunião bilateral para discutir a situação entre a Rússia e a Ucrânia. Um porta-voz do chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Ned Price, disse que a reunião ficará sem efeito se os russos atacarem a Ucrânia. O convite enviado a Sergei Lavrov foi revelado esta quinta-feira por Anthony Blinken, que disse que os Estados Unidos também propuseram reuniões do Conselho da Rússia, Organização do Tratado Atlântico-Norte e do Conselho Permanente da Organização para a Segurança e Cooperação Europeia. Blinken disse que as reuniões podem servir para reduzir a tensão e chegar a acordos sobre as preocupações de segurança de todas as partes. Antes de viajar para a Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, o secretário de Estado voltou a acusar Moscovo de planear uma iminente evasão da Ucrânia e apelou às autoridades russas a optarem pela democracia. Blinken também mencionou detalhes dos supostos planos da Rússia para legitimar e lançar uma invasão na Ucrânia que incluiria a captura da capital Kiev. Segundo o secretário de Estado, as informações disponíveis indicam claramente que essas forças, que incluem tropas terrestres, aeronaves e navios, estão a preparar-se para lançar um ataque contra a Ucrânia nos próximos dias. Dizem os russos, ainda que as declarações de Blinken são muito lamentáveis e até perigosas, acusando Washington de aumentar a tensão numa situação já muito complexa. No Brasil continuam os problemas. O mau tempo que deflagrou em Petrópolis, no Rio de Janeiro, continua na ordem do dia. Já foram contabilizados mais de 130 mortes e estão desaparecidas mais de 230 pessoas. Madele Maia com todos os pormenores. A tragédia em Petrópolis, no Rio de Janeiro, já deixa mais de 130 mortos e 218 desaparecidos. Conversamos com o repórter cinematográfico que esteve lá em Petrópolis e vai contar para a gente o que ele viu. Batemos um papo também com o ator que está no Rio de Janeiro e conta como a cidade está nesse momento. Como é que está sendo para você fazer essa cobertura em loco, lá no local? Como é que está esse movimento? Está chovendo ainda nesse momento, lá em Petrópolis, Egberto? Olha, voltou a chover agora. A neblina aqui no Petrópolis, na Serra, eles chamam de russo, né? O russo aqui está muito pesado. A visibilidade já fica até comprometida. A gente está com uma, até agora confirmado pelos órgãos de governo de Estado, de 128 mortos até esse momento. E a expectativa inicial ainda é de pelo menos 280 desaparecidos. Só que soma-se a isso, onda, a quantidade de pessoas que não têm famílias ainda, que são sozinhas aqui na cidade, que até agora ninguém procurou, né? O Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, órgãos de segurança estão todos mobilizados, batendo os rios da região, tentando verificar informações com vizinhos sobre locais onde possam existir pessoas soterradas, ainda soterradas, né? E está tomando uma mobilização geral. Egberto, você como profissional da imprensa, há alguma dificuldade para os profissionais da imprensa fazer essa cobertura nesse momento? Ou você consegue chegar às histórias e contar as histórias das pessoas que estão nesse momento sendo envolvidos e foram abalados com essa tragédia? A gente não pode esquecer que toda essa região, a gente está dentro de uma área, de uma zona de risco, né? Cheguei a Petrópolis 4 horas da manhã e aí a gente já começa a documentar todo esse estrago feito por essa tromba d'água, né? A situação, na verdade, é que as pessoas estão sem energia, os comércios perderam todos os alimentos. Enfim, as pessoas precisam, às vezes, sair dessa região. Uma, por questão de segurança e outra, às vezes, até quem não foi afetado diretamente pela chuva, às vezes, precisa para conseguir algum mantimento ou, enfim, até para dar notícia para parentes, porque depois de 12 horas, poucas pessoas conseguem ter ainda energia no celular para fazer qualquer tipo de comunicação. Eu tive contato com algumas pessoas que, por exemplo, chegaram a perder oito membros de sua família, ou seja, o rapaz ficou sozinho no mundo. Ele perdeu sogra, irmã, esposa, duas filhas. Mas, enfim, a família dele toda se foi com essa enxurrada. Jorge, qual a situação nesse momento no Rio de Janeiro? Há um apelo, há um sentimento de tragédia na capital fluminense nesse momento com relação a Petrópolis, já que fica na região serrana, aos ao redor da região metropolitana do Rio de Janeiro? A gente percebe, de fato, a movimentação a partir desse sentimento de empatia e de solidariedade que nos acomete nesse momento, porque as notícias que chegam, e chegam sempre muitas notícias através de rádio, através de redes sociais, é de uma tragédia de grande monta e quase sem, pelo menos sem precedentes nessa dimensão. Após quatro dias de buscas em Petrópolis, o Corpo de Bombeiros acredita ainda ser possível resgatar vítimas com vida da lama. Durante a madrugada dessa sexta-feira 18, sirenes no Morro da Oficina, um dos locais mais devastados pela tempestade que causou deslizamentos e destruiu a cidade, voltaram a tocar. O número de mortos chegou a mais de 130, segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. A tragédia a bater-se sobre o Rio de Janeiro. Um cargueiro com bandeira do Panamá está a arder ao largo dos Açores, em Portugal, com mais de 4 mil carros a bordo, incluindo mil Porsches e alguns Lamborghinis, mas sem aparente perigo de que o fogo chegue aos tanques de combustível. A Marinha Portuguesa lançou uma operação de socorro e resgatou horas depois os 22 membros da tripulação para o aeroporto da Horta. Um cargueiro com bandeira do Panamá está a arder ao largo dos Açores, em Portugal, com mais de 3 mil e 500 carros a bordo. A Força Aérea Portuguesa resgatou os 22 membros da tripulação para o aeroporto da Horta, mas mantém-se à ameaça de poluição. O navio, batizado Felicity Ace, encontra-se cerca de 90 milhas, o equivalente a quase 170 quilómetros, a sul da Ilha do Feial. Transporta mais de 3 mil e 500 veículos fabricados pelo grupo Volkswagen, incluindo 1.100 da marca Porsche e ainda outros carros de luz, como Bentleys ou Lamborghinis. O Felicity Ace estava em trânsito de Amden, na Alemanha, para Davisville, em Rhode Island, nos Estados Unidos. De acordo com as autoridades, o incêndio a bordo, que duplagou quarta-feira de manhã, encontra-se estabilizado e sem acesso aos tanques de combustível. Esta sexta-feira é esperada a chegada de uma equipa especializada ao cargueiro para avaliar o incidente e delinear um plano para revocar o navio. Entretanto, um ferry com 290 pessoas incendiou-se entre a Itália e a Grécia. O Euroférreo Olímpia, de bandeira italiana, tinha partido de Iglomentiza, o maior porto da costa ocidental grega, e tinha como destino Brindisi, no calcanhar da bota italiana. Estão a salvo as cerca de 290 pessoas que seguiam a bordo de um ferry que se incendiou a meio da ligação entre a Grécia e a Itália. O Euroférreo de bandeira italiana tinha partido de Iglomentiza, o maior porto da costa ocidental grega, e tinha como destino Brindisi, no calcanhar da bota italiana, numa viagem estimada em 9 horas. O incêndio de flagrou às primeiras horas desta sexta-feira, à norte da ilha grega de Corfu, no Mar Jónico. Ainda não foi confirmada a origem do fogo, mas de acordo com o que terá dito o capitão de embarcação às equipas de socorro e resgate, suspeita-se de um caminhão que seguia na garagem. Cerca de 240 passageiros, a maioria de transportadores gregos e búlgares seguiam a bordo, mas também algumas crianças. Havia ainda meia centena de tripulantes. Todos foram resgatados com sucesso. O grupo Grimaldi, que opera a embarcação, garantiu não haver derrame de combustível no mar e que a estabilidade do ferry não ficou comprometida. E já que estamos a falar de mar, uma notícia que chegou à nossa redação há cerca de duas horas. Dá-nos notícia de uma grande tragédia também, que aconteceu com o embaixador da Sérvia em Portugal. O teu suicídio. Exatamente. Quer dizer, ter-se-ia, portanto, deslocado para a boca do inferno de automóvel, pediu ao motorista preparar o carro junto à Berma, portanto, que dá para a morada, que cai para as rochas e para o mar, e ter-se-ia mandado para o mar, portanto, ter-se-ia suicidado. Não se sabe, de facto, qual é a consequência e nem as razões disso, não é? O acontecimento continua a ser investigado, mas é, portanto, mais uma triste situação, desta vez em Portugal. Exatamente, com o embaixador da Sérvia em Portugal. Hong Kong atravessa a pior vaga de coronavírus desde o início da pandemia. Sem mais camas e condições no interior, alguns hospitais da cidade começaram a tratar pacientes no exterior dos edifícios, onde foram montadas enfermarias improvisadas à porta. Hong Kong atravessa a pior vaga de coronavírus desde o início da pandemia. Sem mais camas e condições no interior, dois hospitais da cidade começaram a tratar pacientes no exterior dos edifícios. Com enfermarias e equipamentos improvisados à porta, as entradas das unidades de saúde são agora locais de tratamento. Nas últimas horas, foram registados quase 30 mil casos no território. Nas últimas 24 horas, em Portugal, foram contabilizados 15.482 novos casos de Covid-19, 51 óbitos. Registram-se menos novos casos do que ontem, mas mais mortes. Valores do índice de transmissibilidade e da incidência de novos casos continuam a cair. Portugal registrou nas últimas 24 horas 15.482 casos de Covid-19 e 51 óbitos. O número de internamentos continua a diminuir. Há, neste momento, 1.936 pessoas hospitalizadas, menos 86 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 127 doentes, menos 5 do que na quinta-feira. Lisboa e Valdotejo foi a região com o maior número de novas infecções e conta com 5.272 casos. Segue-se o Norte com 4.073 contágios, o Centro com 3.014, o Algarve com 1.021 e o Alentejo com 926 infectados. No Arquipélago da Madeira, houve mais 526 casos e no dos Açores, 650. Já no que diz respeito ao número de óbitos, o Norte registrou 19 vítimas mortais. Lisboa e Valdotejo conta com 13 mortes, o Centro com 7, o Algarve com 5 e o Alentejo com 4. Nos Açores, há registro de duas mortes e na Madeira, uma vítima mortal. Segundo o último boletim da DGS, Portugal tem uma taxa de incidência de 3.853.1 e Portugal Continental de 3.833.4. Já o RT, ou Índice de Transmissibilidade, continua inferior a 1 em ambos os casos, ou seja, 0.74 em todo o território nacional e 0.73 no continente. 15 mil casos, 51 óbitos, mas ainda nem estudo está resolvido como deve ser. Não, Luís. Portanto, o número de óbitos continua a ser elevado, por isso as medidas de restrição diminuiram, mas não são aquelas ainda esperadas. Entretanto, em Portugal, para grupos de alto risco, foi aprovada a quarta dose de vacina, devido a que o booster tem, portanto, um impacto de cerca de 6 meses. Esse foi o primeiro grupo que teve a luz verde para receber, portanto, a terceira dose e agora está na linha da frente. E tu achas que aqui também vamos acabar todos por tomar uma quarta dose, creio eu, porque, afinal de contas, isto vai ser sistémico até a altura em que a situação possa, ou arranjem uma vacina que possa durar mais tempo em relação aos anticorpos, que seja tomada de ano a ano, não é? Eu acredito, Luís, portanto, que o estudo que está a haver a nível de medicamentos é exatamente para evitar, portanto, que de 6 em 6 meses seja obrigatória uma vacina, até que se chegue a um ponto em que seja cisonal, como é a da gripe, uma vez por ano. O grande problema é que há pessoas que tomaram a primeira dose, não tomaram a segunda, ou quem tomasse a segunda e não tomasse a terceira, que é o booster, e vão-se mantendo assim, não é? À espera que o milagre aconteça, de não serem inoculados com o vírus, não é? Eu penso que nós cometemos um erro muito grande a nível de comunicação, que foi dizer às pessoas, portanto, que se tiveram o Covid-19 não tinham necessidade de uma nova vacina, o que não é o caso. Portanto, têm imunidade, têm anticorpos, mas devem continuar. Durante algum tempo, não é? Durante algum tempo. Aqui nos Estados Unidos, Luís, o número de casos e mortes continua a diminuir, ainda bem que é assim, e em estados como a Flórida, o regresso a uma normalidade é visível. A Pink, a nossa colega, está em Miami e tem todos os detalhes. Miami está bom, está calor aqui, o tempo está muito bom, e sim, parece que aqui na sul da Flórida está para trás da normalidade, e as máscaras não estão a ser usadas muitas. O comércio está full speed, está tudo a abrir, não parece que tem o Covid aqui, tu vais para os restaurantes, vais para os supermercados, está tudo aberto. Tem alguns sinais que eu disse para usar a máscara, mas não é como no Jersey. Não vê-se muitos nos supermercados, nos ginásios, como lá, e nos restaurantes, mas sim vê-se mais nos apartamentos e nos residenciais. A Pink disse-me a verdade, é que nós também gostávamos de ter aqui a mesma liberdade que há na Flórida, mas com alguma segurança, claro. Sim, mas também temos que falar aqui com a produção, porque a Pink é que devia estar aqui na Flórida. Bem, vamos mudar de assunto, e mudando de assunto, Nuno Melo, e já estamos na área da política em Portugal, apresenta amanhã a sua candidatura à liderança do CDS. O Eurodeputado diz que não concebe ver o partido morrer após 47 anos de serviço a Portugal e aos portugueses. Nuno Melo lança amanhã, na sede nacional do partido, no Largo do Caldas, em Lisboa, a sua candidatura à liderança do CDS. O Eurodeputado quer trazer para o combate político alguns desencadeamentos do partido que estiveram arredados das atividades partidárias, como Celeste Cardona, e independentes que se identificam com os ideais democratas cristãos. Ainda não será amanhã no lançamento oficial da candidatura, que Nuno Melo irá revelar os nomes com que quer revitalizar o CDS depois do desaire monumental que teve nas legislativas de 30 de janeiro e que ditaram o afastamento do partido da Assembleia da República. Isto se não eleger nenhum deputado pelo Círculo da Europa, onde se vão repartir eleições nos dias 12 e 13 de março, o que é pouco provável. As figuras que o Eurodeputado centrista quer convidar a ajudar o CDS a criar um novo elen político serão provenientes de várias áreas de atividade. Numa mensagem no Facebook, Nuno Melo justificou já parte das razões porque arrisca uma candidatura à liderança no pior momento da história do partido nos seus 47 anos de vida. Escreveu que o CDS é uma parcela da sua identidade. Dedicou-lhe grande parte da sua vida a conseguir vitórias e um ou outro desaire porque, em democracia, os resultados nunca são definitivos. Melo assume ainda que o CDS atravessa o pior momento dos seus mais de 47 anos de história, Acrescentando que pelo legado, pelo que representa, é um partido que, mesmo tendo agora ficado fora da Assembleia da República, faz tanta falta a Portugal. Melo tem apoio no partido, de toda a aula próxima de Paulo Portas, entre os quais de Telmo Correia, Cília Meireles, Nuno Magalhães, Luís Queiroz, Diogo Feio e João Almeida. O 29º Congresso do CDS vai eleger o sucessor de Francisco Rodrigues dos Santos, que se demitiu da presidência e não irá recandidatar-se. O partido obteve 1,6% dos votos e, pela primeira vez desde o 25 de abril de 1974, ficou sem representação parlamentar, depois de, na última legislatura, a ter uma bancada de cinco deputados. Entretanto, o maior operador turístico europeu, o TUI, espera que as reservas de verão se aproximem dos níveis pré-crise. Segundo o operador turístico alemão, os consumidores estão a optar por hotéis mais luxuosos e férias mais longas. O maior operador turístico europeu, a TUI, espera que as reservas de verão se aproximem dos níveis pré-crise, com preços mais de um quinto acima dos do ano passado. Segundo o operador turístico alemão, os consumidores estão a optar por hotéis mais luxuosos e férias mais longas. O diretor executivo, Fritz Jussen, afirma que esperamos um verão forte em 2022. O caminho para sair da pandemia está a tornar-se cada vez mais claro. A procura de viagens é elevada em todos os mercados. A TUI, que obteve mais de 4 mil milhões de euros empréstimos do Estado durante a pandemia, planeia fazer um primeiro reembolso de 700 milhões em abril. Até agora, as reservas de férias de verão aumentaram 19% em comparação com o mesmo período de 2019. Destinos como as Caraíbas e Cabo Verde estão a ser os mais populares. Jussen diz esperar que o espaço nas instâncias insulares gregas este verão seja escasso. Pronto, esperamos que, de facto, as pessoas possam imaginar como é que vão ter as suas férias. Mas, no caso de ser em Portugal, eu hoje, curiosamente, vi um site da TAP com viagens para agosto a cerca de 600 dólares. O que não é nada mau. Ótimo para o mês de agosto. Esperamos que não sejam aquelas notícias de lembras-te do ano passado. Sim, de ser 600 ou 300 e depois passou a ser 600. Não, de 150 e depois passou. Ou isso, ou de 150. Não, mas está, está, os preços acham que este preço é razoável. Não os 1.300 nem os 1.400 por passageiro. Mas os 600 dólares acho normalíssimo. É razoável o isto. E a United também tem, atenção, tem preços muito idênticos também. Porque o país tem muito a ganhar. Porque quanto mais imigrantes forem, é mais dinheiro que é investido. Por vezes é preferível ter uma viagem mais barata e depois... Atenção ao fator tempo. É preciso fazer isto com tempo, porque ninguém consegue garantir que daqui a três meses ou daqui a dois meses este preço ainda vigore. A última da hora é sempre mais quente. É sempre um problema. A Câmara de Deputados de Massachusetts aprovou o projeto de emissão de carteira de motorista ou carta de condução para imigrantes indocumentados. O projeto foi aprovado com 120 votos a favor e 36 contrários. Agora, a proposta precisa do aval do Senado, mas o Governador dos Estados já não tem possibilidade de reverter esta ordem. Portanto, aqui o veto já não funciona. Baker já se teria mostrado contrário ao projeto de concessão do documento para imigrantes, mas assessores próximos disseram que ele é favorável à medida. Se o Senado conseguir aprovar o projeto com mais de dois terços de votos favoráveis, é possível que a lei entre em vigor mesmo que o Governador vete este projeto. Para conseguir a carta de condução em Massachusetts, o imigrante deve ter o seu passaporte válido e em dia, ou uma identidade válida emitida pelo consulado do seu país. Além disso, é necessário comprovante de residência e um segundo documento de identificação. Este documento pode ser uma carta de condução emitida por qualquer Estado ou território dos Estados Unidos, certidão de nascimento, bilhete de identidade de estrangeiro válido, ou carta de condução estrangeira, ou mesmo uma certidão de casamento emitida em Massachusetts. Sobre este tema, estivemos à conversa com o legislador de Massachusetts, Tony Cabral, que nos referiu os contornos desta proposta. A proposta foi aprovada na Câmara dos Representantes, precisa ir também ao Senado e ser aprovada no Senado, e depois, eventualmente, ao Governador. Não sabemos se o Governador vai assinar a proposta ou não, quando chegar à Secretária dele, mas que, mesmo que eu faça o veto, pelo menos como passou na Câmara dos Representantes com 120 votos, o suficiente para anular qualquer veto do Governador. A proposta, como disse esta, é uma proposta para modificar como é que nós, em Massachusetts, temos acesso a cartas de condução. Portanto, qualquer residente de Massachusetts, a partir, eventualmente, se for lei, poderá, portanto, requerer uma carta de condução, uma carteira de condução, como queriam-se referir, sem necessariamente ter que apresentar o número do social security. No entanto, a proposta indica que a pessoa tem que provar quem é a pessoa, tem que provar usando, se não tem o social security, tem que usar outros documentos oficiais para provarem quem são. Pode ser um passaporte válido, não pode estar expirado, válido de outro país, pode ser uma certidão de nascimento que seja oficial e confirmada para as entidades oficiais ou uma certidão de casamento. Assim dá a oportunidade àqueles residentes que não estão completamente documentados. O que fizemos aqui foi dividir as responsabilidades do Estado para as discussas vice-versa, as responsabilidades do Governo Federal. Os estados de imigração não têm nada a ver com o Estado. A carta de condução tem tudo a ver com o Estado. E assim vamos estabelecer, temos tentado estabelecer um processo que todos os residentes que possam provar quem são e que o Estado pode confirmar, de facto, a pessoa que está a requerer essa carta de condução é a pessoa que diz que é e também temos, ao mesmo tempo, o endereço daquela pessoa no Estado, portanto, várias confirmações. Portanto, não é qualquer pessoa que chega e diz olha, não tenho um número, eu quero uma carta de condução, tem que apresentar toda a outra documentação e apenas essa documentação é para a carta de condução. A pessoa não pode votar, a pessoa não pode participar de outras atividades que sejam, portanto, apenas exclusivo para pessoas não só documentadas ou não documentadas, mas pessoas que são cidadãos do país, como votar, como fazer parte do júri, etc. Olha, Riqui, em relação ao Tony Cabral, seria o político que eu apoia-iria para Mayer de New Bedford, porque é, de facto, um homem fantástico. Um homem que está sempre no sítio certo, à hora certa. E sempre disponível, sempre pronto a colaborar connosco, com outros meios de comunicação, a fazer aquilo que um político deve fazer. E eu gostava de ter um Tony Cabral em New Bedford. Seria ouro sobre azul. Mas, já que não o temos aqui, continuamos em Fall River. O polémico caso de Jasiel Correia continua a dar que falar. O ex-mayor da cidade terá de se apresentar na prisão federal no próximo dia 4 de março. Será desta, Luís? Aí, vamos ver. Jasiel Correia recebeu mais uma extensão do juiz Douglas Woodlock na data de autorrelato do ex-mayor condenado para uma prisão federal de Berlim, em New Hampshire. A nova data de apresentação é agora a 4 de março. A ordem de Woodlock é uma resposta ao segundo pedido do Correia, apresentado na quinta-feira para ficar fora da prisão, enquanto aguarda o recurso sobre a sua condenação por corrupção governamental e acusações de fraude. Condenado por um juiz federal em maio, Woodlock condenou Correia a seis anos de prisão em setembro. Jasiel Correia, de 30 anos, um mayor eleito mais jovem da cidade de Fall River, deveria ter sido apresentado a 3 de dezembro. Correia apresentou então um pedido de suspensão, originalmente no início de outubro, ao qual Woodlock ainda não se pronunciou. Na moção dos advogados de defesa, são citadas três considerações para a suspensão. A primeira, que a decisão do júri seja revertida, a segunda, que um novo julgamento seja ordenado, ou a terceira, ou seja, que seja concedida a Correia uma pena que não inclua a prisão. Recorde-se que após o julgamento de um mês, Jasiel Correia foi condenado por 21 acusações de fraude eletrónica, fraude fiscal, extorsão e conspiração para extorsão. Foi ainda considerado culpado por mentir sobre os seus impostos de renda e extorquir potenciais vendedores da droga em pleno exercício de funções. Que pena. Paisley Sultis desapareceu da casa dos seus tutores legais no dia 13 de julho de 2019, em Nova Iorque. Os pais biológicos, que haviam perdido a custódia da criança, foram os sequestradores. A menina foi encontrada esta semana. Dada como desaparecida a 13 de julho de 2019, Paisley Sultis, na altura com apenas 4 anos, foi encontrada esta semana, escondida debaixo de uma escada, com os seus sequestradores, os próprios pais biológicos, anunciou a polícia de Socrates, do Condado de Ulster, nos Estados Unidos. A criança estava num espaço pequeno, frio e molhado, debaixo de umas escadas, numa casa que é propriedade do avô paterno, ainda segundo as autoridades. Os pais da menina tinham perdido a custódia pouco antes do desaparecimento, quando um tribunal considerou que punham em causa o seu bem-estar, fato que a polícia considere ter sido o motivo do rapto. Acreditamos que alguém traditou aos pais que o guardião legal e funcionários do Condado iriam buscar a criança, o que os levou a raptá-la e a fugir, afirmou o chefe da polícia de Socrates, Joseph Sinagra. Os pais biológicos, Kimberly Cooper, de 33 anos, e Kirk Schulte, de 32, e o avô paterno, Kirk Schulte Sr., de 57 anos, enfrentam a acusação de rapto. O pai e o avô aguardam julgamento em liberdade, enquanto a mãe está adotida. A polícia informou, por outro lado, que a investigação ainda está a decorrer e que haverá mais detenções. A criança está agora à guarda do doutor legal e na companhia da irmã mais velha. Em Phoenix, um padre disse mal durante 20 anos a oração de batismo. O padre deixou de ser padre e as pessoas por ele batizadas têm que repetir o sacramento. Andrés Arango, um padre católico de Phoenix, nos Estados Unidos, batizou durante 20 anos milhares de pessoas de forma incorreta, o que significa que todos os sacramentos feitos por si estão oficialmente inválidos. Em causa está uma frase. Nós vos batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A palavra nós, nesta frase, durante um batismo, está incorreta. Arango renunciou ao cargo depois de ter sido aberta a uma investigação da Igreja, segundo disse o bispo Thomas Olmsted, de Diocese de Phoenix. O bispo explica que a forma correta seria eu batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O problema de usar nós é que não é a comunidade que batiza uma pessoa, mas sim Cristo e somente Ele, que presida todos os sacramentos. Então é Cristo Jesus quem batiza, escreveu Olmsted numa mensagem aos paroquianos, publicada no mês de janeiro. As pessoas que realizaram outros sacramentos após o batismo terão de os fazer novamente, sendo que o batismo é o primeiro dos sacramentos e todos os outros que vêm depois não serão considerados. Mas nós aqui gostamos muito de vocês, não é? Lá em casa. Nós. Nós aqui gostamos muito de vocês. Agora, Luís. Isto é ridículo porque, afinal de contas, o nós, esta palavra, não significa tudo. O nós pode significar também a sociedade, a igreja, o Espírito Divino de Nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo. Isto são pequenos promenores, não é? Pequenos promenores. E só é bom para quem se casou e depois tem que se divorciar e está tudo acabado. Ele diz assim, nós aceitamos o teu divórcio, não é? Mas com nozes também gosto de Big Mac, também é. Vamos falar de Big Mac, porque o Big Mac, veja bem, da cadeia McDonald's, aumentou de preço cerca de 7% para os 6,05 dólares. Eu ainda me lembro quando era a um dólar cada Big Mac, não é? Acompanhando assim o aumento da inflação, que nos piores casos é basicamente de 3 a 4%. Aqui foi de 7. O chamado Whopper, que você também conhece do Burger King, saiu do mercado completamente. E mesmo as asas de frango, essas aumentaram mais de 20%. De acordo com a CNBC, o Big Mac é, em muitos aspectos, um poderoso demonstrador da inflação, pela qual os americanos estão hoje a passar. Como a procura pelo famoso Big Mac, abrange todo o mundo. A revista The Economist até criou o índice Big Mac em 1986 para monitorizar o preço do hambúrguer em relação a outras moedas. Conhecida como Burganomics, a ideia usa o preço do hambúrguer para ilustrar a prioridade ou paridade do poder de compra, incluindo o poder de compra do dólar norte-americano. O Big Mac custa agora uma média de 6,5 cêntimos nos Estados Unidos, a par do aumento do custo de vida, que aumentou 37% numa década. Somente entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021, a inflação subiu para 7%, o que coincidiu com o aumento de 7% no preço de um Big Mac. Como aponta a CNBC, uma taxa de inflação saudável é de 2% a 3% ao ano. Mas o Big Mac não está sozinho. Inúmeros itens populares do fast food estão a enfrentar aumentos de preços no meio de interrupções na cadeia de abastecimentos. A rede de frango Wingstop disse esta semana que os preços das suas asas de frango cresceram 27,5% no último trimestre de 2021. O Burger King retirou o Whopper do seu menu, 2 por 5 dólares, para compensar os custos crescentes da mão de obra em ingredientes. A Little Caesars aumentou o preço da sua pizza hot and ready, de 5 para 5,55, enquanto o Chipotle levou os preços do seu menu em 4% em 2021 para balancear os salários mínimos mais altos para os seus funcionários. Eu não sei se tu gostas mais de asas ou pernas. Eu gosto mais de asas. É o quofome que eu estou a comer tudo agora. Não, mas as asas aumentaram muito o preço, as patas ainda continuam com um preço muito razoável, e o frango em si também não é nada para ir além. Agora, as patas talvez porque os restaurantes de fast food e os chamados buffalo wings aparecem, são muito dentro do cardápio dos americanos. E depois há outro problema também, Luís, é que em tudo isto há falta de pessoas para trabalhar, o que leva a que haja um incremento também dos salários, porque tem que ser pago overtime para estar aberto, e tudo isso contribui para... Tudo isto é caro e os aumentos ordenados também justificam isso. Temos o desporto e hoje foi dia de Liga Portuguesa com uma surpresa, ou meia surpresa, não é? Sim, uma meia surpresa, porque o Benfica empatou no Bessa. Teve a ganhar 2-0. Empatou a dois golos. Amanhã teremos Gil Vicente Bessat, o Passos de Ferreira Vizela e o Guimarães Aroca. Sabes que ninguém esperava, ninguém esperava que o Benfica, depois de estar a ganhar 2-0, fosse empatar este encontro, mas a segunda parte foi totalmente uma segunda parte do Boa Vista. Do Boa Vista. E aqui há que, de facto, os benfiquistas perdoem, mas este Benfica não é o Benfica que nós conhecemos. O Benfica e perdeu aqui uma grande oportunidade de se aproximar, quer do Sporting, que é o segundo, quer do Futebol Clube do Porto, que lidera. Mas vamos continuar a falar do Benfica e do caso que envolve o próprio Bruno Paixão, antigo árbitro. Bem, Bruno Paixão, de 2015 a 2018, tinha uma empresa, a Atmoselbras, que apresentou vendas de 194 mil euros, de acordo com as contas da sociedade que tivemos acesso. Os números mostram que foi em 2015 que a faturação disparou, para os 50 mil euros anuais, mantendo-se nessa casa até 2018, ano em que declarou 32 mil euros, e neste momento está falido. Pois, ele está falido, mas eu hoje vi alguns comentadores de televisão, e uma entrevista que ele deu, ainda que não fosse muito grande, aos meios de comunicação, onde se mostra exatamente o quarto onde ele vive. Em casa dos pais? Exatamente, em casa dos pais, num bairro complicado do outro lado do Tejo, e também 8 metros quadrados de quarto, em situação muito humilde. Conduz Uber, neste momento. Exatamente, portanto, como é que uma pessoa destas tinha um milhão, e há qualquer coisa aqui que não bate certo? Há qualquer coisa que não bate certo, e só esperamos que não seja um paraíso fiscal. E o Benfica já pediu que este processo fosse tratado mais rapidamente, tal como o próprio Bruno de Paixão. Portanto, vamos ver o que vai acontecer. Tem que se ir ao cerne da questão. Doninho Martínez, atacante do Futebol Clube do Porto, é um dos quatro candidatos a jogadores da semana na Liga Europa, na sequência dos encontros da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da competição. O avançado dos azuis e brancos assinou dois golos do triunfo 2 a 1 do suportista sobre a Lásio, no estádio do Dragão. Portanto, Doninho Martínez, que saltou praticamente do banco, da anonimidade para o primeiro plano do futebol internacional. Agora é a altura de irmos para o valor do dólar americano em Portugal, e também do real no Brasil. 0,88 para o euro, 1,13,45. Também o real caiu, 5,13 para a compra, 0,19 para a venda. E agora é a altura de sabermos exatamente o tempo que vai fazer, na medida em que hoje não esteve assim um dia muito mau. Mas ao fim de manhã o vento... Com algum vento, exatamente. O fator vento é que foi o grande problema hoje. Aqui na Nova Inglaterra e nos Estados Atlânticos. Haverá sítios no país onde, como a Miami, Califórnia, onde as coisas foram muito mais agradáveis. Mas vamos saber qual a previsão do tempo para amanhã com a Catarina Rubim. Na meteorologia, para amanhã, está previsto vento moderado para Newark, com 42 graus. Filadélfia, com vento moderado, com 44 graus. Nova Iorque, com céu parcialmente nublado, com 43 graus. Boston, com neve, com 38 graus. Hartford, com céu parcialmente nublado, com 39 graus. Danbury, com céu parcialmente nublado, com 39 graus. Miami, com aguaceiros, com 80 graus. Palm Coast, com céu parcialmente nublado, com 65 graus. Los Angeles, com sol, com 75 graus. São Francisco, com sol, com 63 graus. E são estas as previsões para amanhã, sábado. E não há dúvida, Riki, que eu agora vi a temperatura de Miami, 80 graus, ainda que chuva, não seria nada a má ideia se isso acontecesse por aqui. Também não era a má ideia. Em Palm Coast, 65 graus, também não é mau. Portanto, para todos aqueles que estão connosco em Palm Coast, isso são muitos. Um grande abraço de amizade. Eu acho que vamos chegar a um acordo e que um dia destes temos que fazer uma especial informação. Exatamente. Então, mudar os estúdios também para lá, vice-versa, não é? Dia sim, dia não. Não, não, eu quero ficar por aqui. Irmos a via outro dia. E o que é que vai acontecer a seguir? Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias. Voltaremos dentro de momentos. Com a linha aberta, fique por aí. Nós voltamos já. Até já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Food. Descubra na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Vem aí o inconfundível, o único, o melhor da música popular portuguesa, Zé Amaro. Vai estar consigo no Dia Internacional da Mulher, terça-feira, dia 8 de março, a partir das 7, na Casa do Ribatejo, o clube dos êxitos musicais de Noor. Jantar e espetáculo com o fabuloso Zé Amaro. Celebre o Dia Internacional da Mulher, a alegria da Casa do Ribatejo. Zé Amaro. Especiais da Semana dos Supermercados Seabra Foods, da Nova Inglaterra. Queijo São Jorge Topo, 7,99 a lira. Neste um com mel, 2,99. Bonapetit, atum com azeite de lata, 2,7 dólares. Estes são os especiais da Semana dos Supermercados Seabra Foods, da Nova Inglaterra. Sabe bem pagar, mas sabe mesmo. Não perca na próxima quinta-feira, depois das 4 da tarde, na Rádio Clube Português, no programa Tardes da Beta, Zé Amaro, o Cowboy Português. As laranjas são o melhor fruto natural. Vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural e coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. Experimente a qualidade do queijo curado de trás dos montes da marca Paiva, mundialmente conhecida. Confessionado por métodos tradicionais, o queijo Paiva é uma iguaria para todas as ocasiões. Queijo Paiva de ovelha, cabra ou mistura. Qualidade Paiva. Qualidade à sua mesa. À venda em todos os supermercados Seabra Foods. E vamos conversar com as pessoas, não é, agora? Sim, Luís, chegámos aí, portanto, bem-vindos. Estamos na linha aberta. Pode entrar em contato conosco através de 973-264-1462. E parece que já temos aí a linha. Já, já. Então vamos lá. Muito boa noite, linha aberta. Boa noite, Sr. Rick. O Sr. Mário Rodrigues Navarro, Canérica. Sim, Sr. Mário, diga. Estamos já há uns 5 ou 6 anos a tratar da minha expansão da reforma da tropa que andei em Angola. Nunca me conseguiram dar nada. Mandei já 3 cartas registradas, devolveram-me mais para trás, que não existiam lá. O meu amigo Mário, nós, 90% das pessoas que nós fizemos a papelada aqui em Núria, que receberam o seu dinheiro. Há um grupo que houve pequenos problemas. A única coisa que eu posso fazer, eu penso que eu já liguei para si a semana passada. O Sr. diz que as cartas foram devolvidas. Foram devolvidas ou, pode ser duas coisas, ou não há o endereço incorreto, ou então... Foi o que me disseram que era o endereço incorreto. Correto. Nós vamos ficar com o seu número de telefone e segunda ou terça-feira, tem que ser terça, porque segunda-feira é praticamente impossível para mim, entrarei em contato consigo, mas por favor, atendam o telefone, porque nós ligamos e muitas vezes não podemos nem sequer deixar mensagem, porque usam o telefone de casa e não têm o voicemail. Exato. E depois dizem, ah, não chamaram. Nós ligamos a todas as chamadas, mas eu por volta das 10 da manhã eu ligo para si, está bem? Está bom então, obrigado. Muito obrigado também. Já me aconteceu... Muito obrigado, boa noite. Já me aconteceu com a semana passada com dois telespectadores, que me telefonaram a pedir informação, liguei depois do programa. Não, e não podes deixar mensagem, como é o telefone de casa, e depois ficamos naquele impasse. Portanto, isto é muito importante. A questão da tropa, como se sabe, é uma questão que demora muito tempo também, demora vários meses, e muitas vezes se não recebe a resposta do exército, portanto, em Portugal, ou do departamento que se fia essa área, muitas vezes eles... é preciso fazer um novo pedido, ou pedir, ou perguntar o que é que se está a passar com a minha petição. Esta semana, por acaso, foram dois ou três casos de pessoas que não estão reformadas em Portugal. E quando a Segurança Social emitiu o pagamento, ou deu autorização para o pagamento em outubro, esperou pela comunicação do Social Security aqui, tinha, por exemplo, um senhor que ligou na segunda-feira, que recebeu esta semana o pagamento com três meses de atraso, mas tudo foi feito corretamente em Portugal, aqui é que há um... Claro, um desfazamento de tempo, não é? Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Boa noite. Olá, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Ótimo, muito obrigado, então. Eu chamei ontem a falar acerca do boleto de contribuinte, não de contribuinte único, porque... O cartão de cidadão foi? O cartão foi tirado de lá, é sempre tirado de lá, mas acabou, o prazo acabou. Sim. E eu não sabia, e então mandaram uma carta para lá, para a minha casa, para eu ir renová-lo, mas como eu não estava lá, foi lá um sobrinho meu renová-lo. E depois, quando foi para o ir levantar, disseram que a própria pessoa é que tinha que ir levantá-lo. Há quanto tempo é que foi isso? Há quanto tempo é que foi? Eu já lá não vou há quase dois anos, por causa desta porcaria que anda no Oste. Há quanto tempo é que foi, minha senhora? Foi este ano já. Ok, tem um ano para levantar, portanto... Sim, eu sei. Agora lá não podem, ninguém pode levantar. Aqui não pode levantar, portanto... Nem aqui nem lá. Nem aqui nem lá. Só a senhora. Lá, se for a Portugal no prazo desse ano, então tem que renová-lo aqui, tem que fazer uma marcação no consulado e fazer com a direção de cá. Ah, pois, porque o meu está com a direção do ar. Não vão dá-lo ao seu sobrinho, de certeza absoluta. Não, não, ele foi lá para levantar e disseram que não, que não lhe dá. Mas se quiser um cartão de cidadão, basta ir ali ao consulado. A senhora mora aqui na área de New Jersey, é? Eu moro, moro em Richoara. Em Richoara. Vem aqui ao consulado em New Jersey e tira um cartão rapidamente. Ou então se está a tensionar a ir a Portugal, aproveita as viagens que estão baratas da TAP, dê um saltinho a Portugal, desfruta um bocadinho e levanta lá o cartão de cidadão, se foi tirado há menos de um ano, porque se não, já foi. Pois. Claro, claro. Está bom? Eu vou ver o que é que posso fazer. Está bom, muito obrigado. Portanto, há duas soluções. A mais fácil será, no caso de não ir no próximo ano, é tirá-lo aqui e não no cartão de cidadão. E depois há outra coisa, Luís. O cartão de cidadão caducado... Vale mais um ano, não é? Vale mais... Há isso, ela já tirou há mais de dois anos, portanto... Ah, sim, neste caso. Mas toda a informação está lá e continua válida. Somente se vai fazer alguma transação é que... E se a senhora não tem propriedades em Portugal, também, ela não tem mais valias em Portugal, pode tirar um cartão de cidadão aqui nos Estados Unidos, que é mais útil. Obrigado por falar em mais valias, hoje tive uma situação muito interessante. Um telespetador veio aqui e vendeu dois apartamentos em Portugal, chegou aqui, portanto, fez dinheiro e aqui declarou nos impostos as mais valias. Não pode fazer isso, as mais valias têm que as pagar lá. Aqui pode dizer que ganhou dinheiro, não, mas lá tem que pagar mais valias. Sim, mas depois fizeram os incoptaxes e dizem que tem que trazer o documento daquilo que pagou lá. Mas tem para se abater aqui. Exatamente, para abater aqui, portanto, muitas vezes as pessoas dizem Ah, não digo o que é que tenho lá, porque ainda vou pagar mais impostos. Não é verdade. Não é, sim. Portanto, tem que ter muito... A pensar muito bem nisso, porque tem mais vantagens. Muito boa noite, em linha aberta, faz favor. Ok, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem consigo? Já, tudo bem, obrigado. Ora, Timeta, o que é que tem para nos contar? Queria fazer uma pergunta. Faça. Mandei uma carta para Portugal com umas máscaras dentro para a minha cunhada e ficaram destaque em Lisboa. Porquê é que ficaram destaque em Lisboa e não regressaram para o Norte? Bem, a resposta é simples, Riqui. Portanto, mandou máscaras, ficaram... Ela tem que pagar impostos. Ela tem que pagar impostos sobre aquilo que foi enviado. Eu paguei aqui, eu registrei e mandei para Portugal. Sim, mas tem que pagar lá. Sim, mas lá... Mas tem que ficaram destaque na capital de Lisboa e não foram para o Norte. Olha, é fácil, sabe porquê? Porque o senhor comprou aqui, quantas máscaras é que eram? É, umas 10 ou 12 que eu mandei para a minha cunhada. Eu vou-lhe... Isto parece incrível, mas é verdade. Não, porque isso não faz sentido. O senhor tinha que enviar dentro do envelope onde estavam as máscaras o valor das máscaras. Podiam ser 5 dólares ou 8 dólares ou 10 dólares. E mandei e paguei e registrei... Não, 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 não. É para lá, não é para aqui. É para lá. Se for dentro do envelope, a alfândega abre ou vai ver o que é e tem que ter uma fatura ao recibo. E depois tem que pagar os impostos sobre esses 8 dólares. Se for uma coisa simples, até nem pague impostos. Mas, muitas vezes, eles fazem o trabalho de outra maneira. O problema que foi é que o senhor aqui, quando foi enviar, declarou um valor. Exatamente. Isso tem que ser tributado. É surrealista. Eu tenho amigos meus que enviaram esferográficas para Portugal, daquelas com publicidade, não é? Destas têm uma publicidadezinha, mandaram 50. Ficaram retidas na alfândega porque eles queriam impostos sobre as esferográficas com publicidade. Imagina bem. Eu paguei aqui 25 euros por registrar a carta. E agora chamei aqui a atenção e lhe disseram que a carta está a destaque em Lisboa. Uma coisa, já contactaram o seu familiar para ir levantar essas máscaras? Ah, mas tem que ir do Norte a Lisboa. Ah, pois, 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 pois. É verdade. Para ir buscar 5 máscaras, não é? Ou 10. Não faz sentido. Tem toda a razão aí. Mas é, Portugal é sempre um bocadinho mais complicado. São estas situações. De lá para cá não há problema de entrada. E daqui para lá... Exatamente. Tem toda a razão. Muitas vezes não vale enviar porque o valor não compensa, não é? Lá compram-se máscaras por 3 ou 4 euros, não é? Tem que ir do Norte a Lisboa para levantar um envelope, não faz sentido. Ah, isso valia uma entrevista aqui na SBT, eu vou lhe dizer também, não é? Portanto, olha, meu caro amigo, eu gostava muito de eu ajudar, mas, olha, as máscaras vão ficar por lá. E o título seria As Máscaras da Discórdia. Exatamente. Isso não é contrabando, não é? Não, não, tem toda a razão. Só que é Portugal, olha, meu amigo, eu gostava muito de eu ajudar e que as máscaras já estivessem na posse dos seus familiares. Mas fazer 800 quilómetros para ir buscar 10 máscaras é obra, não é? Exato, é que não faz sentido. Exato, é verdade. Olha, um grande abraço e muito obrigado pela sua colaboração também. Ok. Muito obrigado. E agora, Riqui, vamos, espera... Vamos a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserva para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E pronto, vamos agora para, portanto, o conjunto dos aniversários que temos. Geralmente temos sempre vários. Temos dois aniversários. Hoje temos dois dedos, não é? Dois dedos. Dois dedos. Então vamos lá. Parabéns a você, é sempre muito agradável este espaço. A quem desejamos parabéns aos nossos telespectadores. E o primeiro que faz a nos hoje... É o Manuel Jorge, bonita idade, 88. Grande idade. É uma capicua. Muitos parabéns, hein? E depois, bonita idade também, o Gabriel, três aninhos. Três belas. E um beijão muito grande à avózinha, à Maria Pereira, que nos acompanha desde Connecticut. Parabéns, Gabriel. Portanto, um pequenino, três anos, muitos parabéns. E agora temos, como é habitual, às quartas e sextas-feiras, quartas-feiras edição papel, hoje às sextas-feiras edição digital, a primeira página do Luz Ombricano. Portugueses morrem a para todos o acidente de viação em Connecticut. Manuel Rodrigues, imigrante transmontano. A violência do embate levou a que tivesse de ser retirado do veículo com equipamento hidráulico pelos bombeiros. Uso de máscara obrigatório em recintos públicos fechados até 28 de fevereiro, aqui em Newark. Prova de vacinação ou teste negativo só em eventos com mais de 250 pessoas. O São Valentim levou praticamente 300 convívas ao Salão Nobre do Sport Club Português. E a matança do porco decorrou também na igreja Nossa Senhora de Fátima, em Newark. E o suporte de Newark e Benfica promove uma excursão a Atlantic City. O que não é má ideia, para ver, a ver se as pessoas conseguem ter um bocadinho de sorte nos slot machines, ou no... Sejam em que mesa for, é sempre agradável gastar 20 dólares e trazer 2 mil dólares. Estamos a duas horas, temos carro novo, vamos lá. Então, meus caros amigos, foi um muito prazer estar convosco esta sexta-feira, hoje com companhia, sempre mais agradável. Portanto, vamos desejar-te num ótimo fim de semana e na segunda-feira nós cá estaremos outra vez para estar consigo. Uma noite feliz, em nome de toda a equipa que produz, realiza e presenta. Até segunda-feira. Se a senhora quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.